Atenção, táxi, Preciso TX, 1, 2, 3, 4, por favor pegar o passageiro, nave vira Copa, cabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. Atenção, táxi, Preciso TX, 1, 2, 3, 4, por favor pegar o passageiro, nave vira Copa, cabana 359. Atenção, táxi, Preciso TX, 1, 2, 3, 4, por favor pegar o passageiro, nave vira Copa, cabana 359. Atenção, táxi, Preciso TX, 1, 2, 3, 4, por favor pegar o passageiro. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Espera! 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 Espera!